...feitas pelos zagueiros. Era difícil passar e quando isso acontecia eles não acertavam. Ronaldo parecia perceber que as coisas estavam se complicando. E teve certeza nesse contra-ataque, quando o novo horizontino quase marcou. O alívio chegou em um ataque pela esquerda. Adil cruzou bem, na cabeça de Bobô. E o atacante em boa fase completou, 1 a 0. Tudo corria bem, mas o juiz Silas Santana se complicou nesse lance. Ele marcou o recuo de bola irregular de Marcelo. Os jogadores do Corinthians pressionaram e ele arrependido de ter marcado, voltou atrás e deu bola ao chão. Aí foi a vez dos jogadores do novo horizontino formarem a roda. A confusão estava feita. O jogo recomeçou ainda mais violento. O técnico Nelsinho deixou o banco várias vezes para reclamar. Nessa falta de bezerra em Paulo Sérgio, o juiz agiu certo e deu cartão vermelho. Mas o lateral saiu de campo inconformado. Com um jogador a mais, o Corinthians aproveitou para atacar e marcar mais um no finalzinho. Moacir fez um golaço. Um chute forte no ângulo, sem chances para o goleiro Marcos. Festa da torcida, que vibrou com o resultado de 2 a 0.